Para quem pensa que tatuar é só tatuar quem me der, porque eu digo que parecemos vacas. Mas vacas são fofas e eu não me importo. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha lá, bolinhas. De que cor é? É verde. Verde. É uma azul. Azul aqui. A mãe está cheia de alergia hoje. Não sei hoje. Oi. Boa. Boa. Agora, vais para a escola. Depois a mãe tem que se despachar. Porque a mãe vai trabalhar. Não queres colo? Está bem. A Madalena, o Gonçalo. Isso mesmo. Não. Tu gostas muito de brincar com eles, que eu sei. Não. Gostas sim. Pronto, está bem. Não gostas. Gostas mais de ficar em casa com a mãe e com o pai? Não. Gostas. E tu também gostas muito. A mãe e o pai. A mãe e o pai vão trabalhar. E tu também. Sabes porquê? Porque o teu trabalho é brincar. Brincar. O teu trabalho é brincar. Com carros. Com carros. O popa. Com hipopótamos. O sal. Com os dinossauros. Tu trabalha tão giro. Pinguins. Arranjas-me uma entrevista para eu me candidatar. Pinguins. Ai, que fixe. Olha, vou dizer tchau à mãe. Dá-me um beijinho à mãe? Diz-te tchau à mãe. Dá-me um beijinho. Dá um beijinho. Até logo. Alô? Voltei. Agora neste momento são... 20 para as 10. E hoje é dia de trabalho. Como vocês viram, o Duarte já foi para a escola. Eu vou agora preparar o estúdio. Que hoje, há uma da tarde, tenho uma sessão de tatuagens. Vou preparar o estúdio. E depois avançar alguns desenhos que tenho para fazer. Para poder responder a e-mails. E essa coisa chata toda. Para quem pensa que tatuar é só tatuar quem me dera. Venham comigo. Vou agora, tal como disse, adiantar alguns desenhos. Alguns desenhos de tatuagens que tenho pendentes. De pessoas que pediram alterações. Depois tenho que responder a e-mails. Espero conseguir fazer tudo até a hora do almoço. Posso-vos mostrar este desenho. De uns gatinhos. Tenho só que fazer assim uma alteraçãozita nos olhos deste gatito. Enviar ao cliente. Esperar que ela diga, está fixe? Não está fixe? Se está fixe, temos que marcar a sessão. Se não está fixe, temos que alterar mais coisas. É a parte chata, sinceramente. Claro que eu percebo totalmente que as pessoas queiram. Aliás, têm todo o direito de pedir... Mosca. De pedir alterações, não é? A um desenho que vai estar na sua pele para todo o sempre. Mas, em termos criativos, às vezes é um bocadinho chato. Não este tipo de alterações, que é tipo coisas mesmo minúsculas. Mas, às vezes, quando são cenas mais estruturais, é um bocadinho chato, enquanto pessoa criativa, ter que estar a mudar coisas, às vezes, para versões que eu não gosto tanto ou acho que, em termos de composição, não funcionam tão bem. Só que, pronto. Isto, na verdade, a pessoa que vai ter o desenho tatuado na pele para todo o sempre é que tem a última palavra, não é? E eu tenho que ser humilde a esse ponto. Mas não nego que um dos meus objetivos de vida, se eu for tatuadora durante muitos anos, eu gostava de chegar àquele ponto em que ou posso... Epá, mosca do cacete! Sai daqui! Gostava de chegar àquele ponto de ou escolher as pessoas, as ideias que eu mais gosto para tatuar, tipo aquelas pessoas que recebem 50 mil formulários quando abrem agenda e dos 50 mil têm que escolher, tipo, 20. Então escolhem os mais entusiasmantes. Ou então, só tatuar desenhos da minha autoria. Isso também seria muito fixe. Bom, são agora. Um quarto para as quatro. Entretanto, almocei e tive a sessão à tarde. A rapariga acabou de sair. A sessão demorou mais ou menos duas horas. Quase três horas. E agora vou fazer o que faço sempre, que é passar as fotografias da tatuagem para o iPad para poder editar, enviar ao cliente e depois publicar no meu Instagram das tatuagens, se for o caso disso. Tem uma máxima para mim que é eu só publico aquelas tatuagens que não me importaria de repetir. Porque, pá, há tatuagens que são demasiado simples ou minimalistas ou que por alguma razão eu não adoro ou... Enfim, pronto. Então eu só publico mesmo aquilo que gostaria de fazer outra vez. E às vezes acontece tatuagens que eu gostaria de fazer outra vez, mas que tirei mal a fotografia. Então acabo por não publicar. Hoje vou ter uma reunião de pais porque sim, eu agora sou uma senhora idosa que vai a reuniões de pais porque tem um filho. O que às vezes ainda é um bocado estranho para mim. Pronto, vou ir buscar o teu filho. Filho, não comente. Diz a lá às pessoas que eu não apareço já muito tempo. E as saudades de eu gravar-te nos vlogs? Sim, não tirou-se. O dedo é um titulo. Chegámos... Ai, au! Coma uma cabeçada aqui agora para ver. Vamos comprar pão, vamos. Qual é a cena dele? Sabe, está para viver ali? Ah, não sei, eu mandei-te para o Edson. Ui. Não dá para o colar. Olha, come este pedacinho. Posso comer? Aqui estou na cozinha. Viram? Já fui buscar o Duarte à escola. Já fomos ao mini-mercado comprar coisas que faltavam cá para casa. E agora são seis e meia e eu tenho de fazer o jantar. Este momento é sempre um pouco corrido porque o Duarte já está em casa e normalmente ele quer sempre estar comigo. Ele está numa fase muito mei, 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 mei para tudo. Então, sou eu que fico encarregue de fazer as refeições cá em casa, normalmente. Então, ele vem para aqui e mete-se a chorar e agarra-se às minhas pernas e só quer colo, colo, colo. Então, normalmente, é sempre uma refeição. Cozinhar com ele em casa é sempre uma tarefa meio complicada. Vou fazer uma cena mesmo simples, tipo arroz com legumes lá para o meio. O Duarte anda numa fase também um bocadinho esquisitinho com a comida e ele, regra geral, gosta sempre muito de arroz com coisas misturadas porque é uma comida que ele facilmente consegue comer sozinho. E, para além disso, com os legumes todos lá para o meio, ele nem se apercebe que está a comer, então come melhor. Ele nunca foi muito esquisito com a comida. Ele sempre comeu de tudo, nunca teve, assim, grandes coisas que não gostasse. Mas, pronto, isto coube dois anos. Há muitos desafios nos dois anos e, neste momento, estamos a passar pela fase em que ele não quer comer nada a não ser snacks, tipo cereais e bolachinhas e banana, coisas assim fáceis de comer e não está muito interessada em refeições propriamente ditas. Portanto, vamos tentar resolver o assunto. Por que é que tu gostas tanto com os belos cruz? Mas foi a comida que tu fizeste? Lembras-te estar a ajudar a mãe a cortar os cuponelos? Os cuponelos estão aqui dentro. Os cuponelos que o cortaste estão aí. Olha, não achas que essa girafa é muito grande? É. É grande, não é? Não é? Mãe! Ei! Mãe! O que é? Não, a filafa. Queres que a mãe leva a girafa? É. Está bem. Onde está? Quem é que te deixou isso tudo desarrumado? O que é? O que é? A filafa! Ah, uma girafa! Iiii! Hipopótamo! Hipopótamo! É meia! Zebra! Leão! Um leão? O que é? O que é? Isso é o tigre! Quando chega a hora de ir para a cama é quando ele se lembra de absolutamente tudo o que pode fazer em todas as divisões da casa para adiar o momento de vestir o pijama e deitar. Vestir, despir e trocar a fralda são, assim, as coisas menos favoritas dele. Portanto, é sempre um grama, há sempre choro, gritaria. Por mais paciência que nós tenhamos, ele nunca, é muito, muito raro não chorar nesses momentos. Então, tenho sempre que me preparar psicologicamente para a altura de mudar a roupa e deitar, porque já sei que vai dar confusão. principalmente nesta altura, portanto, estou nessa face que eu devia pegar nele e obrigá-lo a ir para o quarto vestir, despir, lavar o nariz, essas coisas todas chatas. Mas, honestamente, não me apetece de dar o que eu disse agora. Entretanto, estou com este cabelo curto há pouco tempo, 2 ou 3 dias, no máximo, e hoje foi a primeira vez que eu lavei e deixei secar ao natural e não estou a curtir. Está assim, eu sou de muito, tipo, psh, psh, portanto, eu não consigo fugir ao alisador, à prancha e aos coracóis falsos, porque o meu cabelo tem uma textura boia estranha, o padrão de ondas, que se é que se pode chamar isso, é boia desquisito, estão a perceber? Tipo, não é liso, mas também não é um do lado, tipo, nem chega a uma coisa nem a outra, então, ai, parecia que ele ia cair. Então, eu nunca gosto de ver ao natural, portanto, olha, é só aceitar que eu vou precisar, vou ser escrava do quente no meu cabelo para todo o sempre. Isto não está aprovado. Peço desculpa terem levado com isto hoje, durante o vlog inteiro, mas uma pessoa ainda está em experiências. Não me abandonem, só porque eu sou feia. E eu ainda estou na fase em que tenho que andar a limpar o meu piercing duas vezes ao dia, o que confesso que é uma grande seca, mas eu não quero que isto infete de todo, eu demorei demasiados anos a ganhar coragem para o fazer, não vou agora correr o risco de estragar tudo. E para quem se possa estar a perguntar, eu falei sobre isto na altura no Instagram, eu fiz isto no dia da mulher, não foi nada planeado, nada de simbólico, foi só mesmo porque calhou, ficou a minha melhor amiga. Doeu-me muito mais do que eu estava à espera. É uma dor que dura muito pouco tempo, tipo, literalmente, pá, 10 segundos, se tanto. É só mesmo enquanto ela fura e enquanto enfia o piercing, porque a partir do momento em que o piercing está posto, não dói-me mais, não é uma dor que fique a latejar. Do 0 a 10, foi tipo um 8. Foi mesmo assim uma dor jeitosa. Mas, juro, estou tão contente por finalmente ter feito o piercing. Eu sinto que já falei demasiado sobre este piercing no Instagram, mas eu já queria fazer este piercing, pá, aí desde os 18 anos. Eu tenho 28, quase. E só agora é que tive coragem. Porque, primeiro, uma parte de mim tinha receito porque eu tenho muitas alergias, eu estou sempre ranhosa, eu estou-me sempre a assuar. E eu ficava bem, tipo, como é que vai ser? Estar-me sempre a assuar com o piercing ou principalmente com ele a cicatrizar. E não tem sido muito fácil, tenho que ter bem cuidado, já me lejei assim uma ou duas vezes, nada de grave. Mas confesso que o maior motivo para eu não ter feito isto antes era a minha querida mãezinha, que não é muito apreciadora de piercings no geral e deste em particular. Eu sinto que é uma cena boa geracional. Pessoas entre os 45 e os 60 anos detestam este piercing porque dizem que parecemos vacas. Mas vacas são fofas e eu não me importo. E estou-me muito feliz, sinto-me muito mais estilosa, muito mais bonita. E só me arrependo de não ter feito antes. Portanto, se vocês precisam de um sinal para fazer o piercing que estão a adiar há anos, considerem isto o vosso sinal. Há alguém que se gosta de desmaquilhar, é porque eu acho que não. Eu uso este desmaquilhante da Garnier Bio. Não sou muito esquisita com desmaquilhantes, mas gosto muito deste. Cheira bem, é grande, então dura imenso tempo. E é muito suave na pele. O que me acontecia muitas vezes era usar, sei lá, águas micelares ou desmaquilhantes que eu passando assim nos olhos... Eu sei que sou um bocado bruta a esfregar. Já me disseram para eu ter cuidado. Eu não consigo evitar. Quando dou por mim, já estou tipo a esfregar com força equivalente. Sei lá, parece que estou a lixar um móvel. Pronto, então como eu sou um bocado bruta, às vezes os produtos ardiam-me na pele. E este não. Este é mesmo super, super delicado. Cheira bem, parece que estou a desmaquilhar-me com chá. É a sensação que me dá. Eu sou incapaz de ir dormir com maquilhagem, felizmente. Eu literalmente não consigo adormecer. Já me aconteceu deitar-me e esquecer-me que tinha maquilhagem. Depois apercebo-me, já eu estou tipo quase a dormir. E pensar, ok, só uma vez não faz mal, Barbara. Dorme logo, tira-se amanhã. Não consegui adormecer. Portanto, tive que me levantar e desmaquilhar-me. E ainda bem, a minha pele agradece. Até porque eu tenho uma pele com muita tendência para criar rugas e sinais e coisas assim. Então convém eu ter algum cuidado com ela. Vamos dormir? Não! Não, Deus! Ah, vais cuidar do pai com a tua malinha de médico? Não. Ah, está bem. Ai! Isso é um medicamento, tens que dar ao pai. E para mim não? Ai, este médico também toma uns medicamentos? Não! Ai, deixa-me tirar um comprimido então. Estás a repensar todas as tuas escolhas de vida? Outra! É, tu só precisas de uma. Só tens um rabo, o sabias? Agora vai-me trazer as fraldas todas do armário. Obrigada, fofo. Olha, olha, obrigada. A mãe custou muito, mas já não precisas trazer mais. Está bem? Já chega. Obrigada. Para comer, a mãe custou muito, mesmo. Honest. Oi! 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 tchau, tchau tchau ae que bom tchau tchau até o próximo vídeo Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, Eduard. Tchau, tete. Tchau, tete. Tchau, pai. Oh, tchau.